Muito bem pessoal, já estamos de volta. Aqui no Rarsoft a gente tem informação, conteúdo e muita interatividade para você. E se você além de assistir o programa quiser ficar atualizado diariamente sobre o mundo da tecnologia, acesse nosso site www.hstv.com.br. Lá tem notícias, tem agenda, edições de programas anteriores, downloads, webgames e você ainda pode deixar as suas dúvidas no nosso mural. E agora vamos conferir o game da semana com o Cardozinho. Fala aí Cardozinho. Então a gente vai apresentar o Worms Reloaded, aquelas minhocas lá loucas. Confira aí. Worms foi um jogo lançado na década de 90 e se tornou um estrondoso sucesso em pouco tempo. Neste divertido game com um visual característicamente cartoon, você controla um batalhão de minhocas que deve enfrentar seu inimigo, o qual pode ser outro jogador ou computador, em meio a uma superfície nada convencional. Uma das marcas de Worms e grande responsável pelo sucesso do jogo são os elementos de desenhos animados, o toque de humor e o grande arsenal de armas muito curiosas. O Worms faz parte da mesma linha de Lemmings, jogos divertidos nos quais oponentes se enfrentam com armas pesadas. Durante um combate, os oponentes se alternam nos ataques. Quando for sua vez, você escolhe um de seus soldados. Em seguida, você seleciona uma arma específica ou um tipo de ataque, que varia desde granadas até potentes ataques aéreos, e um alvo adversário. Você pode se deslocar pelos mapas, geralmente andando e pulando, mas também é possível usar ferramentas especiais, como a Ninja Hope, a corda ninja. O tempo é limitado para cada ataque, assim, o jogador não quebra o ritmo do jogo pensando muito. Geralmente, os ataques causam explosões que deformam o terreno, removendo irregularidades e mandam os oponentes para os ares. Logo, não pense sempre em atingir diretamente os inimigos. Pense também, estrategicamente, no campo de batalha. Uma minhoca morre quando ela cai na água abaixo do terreno, ou quando sua energia cai a zero, geralmente após grandes explosões. Neste remake de Worms, um arsenal de 24 armas está à disposição sua, e também do seu inimigo. Outras versões desse clássico chegaram a ter até 50 opções só de armas. Elas variam desde simples granadas e mísseis, até a altamente destrutiva bomba banana, que marcou presença em todas as versões desse clássico. Outras armas muito curiosas também aparecem em diferentes versões de Worms. Por exemplo, a Mile Strike, um ataque de envelopes explosivos, em referência aos ataques com Antrax, que assustaram a população norte-americana há alguns anos. Até a Vaca Louca foi referenciada. Como jogar Movimente a sua minhoca com as setas direcionais. Posicione-a para um ataque e escolha a arma desejada. Clique com o botão direito do mouse para exibir seu arsenal. Escolha sua arma ou ataque. Se você selecionou uma arma ou granada, use as setas para cima e para baixo para mirar ou direcionar o tiro, e aperte a barra de espaço para atirar. Se você selecionou um ataque especial, aperte a barra de espaço antes, selecione o alvo e clique com o mouse para executar o ataque. Worms Reloaded é um ótimo remake, mantendo a garantia de diversão que seu inspirador possui sem remover os elementos fundamentais do jogo. O visual também foi mantido, deixando ainda mais presente a marca nostálgica deste remake. O que pode incomodar alguns jogadores que não conhecem este clássico é a falta de explicações nos menus. Todas as opções são representadas apenas por desenhos. Apesar de não possuir todo o arsenal de armas de outras versões, certamente, Worms Reloaded é download obrigatório para os fãs da série. E é um ótimo cartão de visita para quem ainda não a conhece. Agora a diversão vai quadruplicar, pois o Worms Reloaded suporta até 4 jogadores online e offline com voz. Apesar do foco multiplayer, quem prefere encarar o jogo sozinho encontra muitos atrativos de peso. São nada menos que 35 missões no modo campanha, e mais 30 em uma campanha diferente para jogadores avançados. O que você faria se tivesse apenas um soldadinho minhoca para enfrentar incontáveis inimigos é o modo Body Count, sugestivamente traduzido como contagem de corpos. Neste desafio, você pode enfrentar amigos em busca das primeiras posições entre os pontuadores. O modo single player conta ainda com tutoriais, deathmatchs, corridas, minijogos e quebra-cabeças. Valeu Anderson! E se você adora o mundo dos games, não pode deixar de conhecer o Hard Soft Games, a nova febre dos gamers de plantão. Com o Hard Soft Games você recebe diariamente notícias sobre games direto no seu celular. Para saber mais sobre esta novidade, acesse www.hstv.com.br Lá vai ter um banner no site do Hard Soft, que explica todos os detalhes de como funciona o Hard Soft Games. E agora, vamos para um breve intervalo, a gente já volta, é rapidinho. E agora, vamos para um breve intervalo, a gente já volta, é rapidinho.